Olá, eu sou o professor João Arantes da Universidade Federal de São Paulo e dando prosseguimento ao nosso curso de pensamento sistêmico, vou agora abordar um aspecto bem importante aqui do pensamento sistêmico. Toda vez que você tem um ciclo positivo, naturalmente vão surgir um ou mais ciclos negativos que vão tentar barrar esse crescimento exponencial. Então, não dá para você crescer exponencialmente sem nenhum fator limitante. Sempre você vai esbarrar em algum fator limitante, alguma dinâmica que se contrapõe a essa dinâmica do crescimento exponencial. Então, por exemplo, voltar ao caso aqui dos coelhos na Austrália. Então, a gente tem ali o maior número de coelhos, maior a procreação, maior a procreação, maior o número de coelhos. Então, a gente identificou que esse ciclo aqui da direita é um ciclo positivo que está levando a um crescimento exponencial do número de coelhos. Não é isso? Nossa, como ficou feio esse gráfico aqui. Vamos fazer um gráfico melhor. Crescimento exponencial assim, tá? Tá bom? Então, o ciclo positivo leva ao crescimento exponencial. Por outro lado aqui, quanto maior o número de coelhos aqui, né? É maior o número de ações aqui para reduzir os coelhos, né? Maior o número de ações para reduzir o coelho, menor o número de coelhos, né? Então, tinha aumentado o número de coelhos aqui, maior as ações, maior as ações, menor o número de coelhos. Então, eu tenho um ciclo negativo. Então, toda vez que a gente tem um ciclo positivo que está levando ao crescimento exponencial, naturalmente surgem dinâmicas que tentam barrar esse crescimento exponencial, tá? Muito bem. Então, vamos imaginar aqui um exemplo aqui, né? Digamos que você tem uma granja ali, né? Uma fazenda, coisa e tal, né? Então, você tem ali o maior número de ovos, o maior número de galinhas. Digamos que essas galinhas são criadas soltas ali, né? Então, não deixa lá as galinhas criando soltas. Maior galinha, mais ovos, mais ovos, mais galinhas. E a gente tem um crescimento exponencial aqui no número de galinhas, né? Agora, vamos criar uma dinâmica negativa aqui, um ciclo negativo, que vai barrar esse crescimento exponencial. Vamos colocar assim, olha aqui, quanto mais galinhas a gente tem ali nesse sítio, coisa e tal, maior o número de atropelamento de galinhas, né? Então, quanto maior o número de atropelamento de galinhas, menos galinhas. O pessoal passa por cima das galinhas ali com os carros, né? Coitado, né? Das galinhas, né? Então, você vê que a gente tinha um ciclo aqui, é um ciclo positivo, que estava levando ao crescimento exponencial aqui, em amarelo, né? E agora começou a entrar um ciclo negativo que está barrando esse crescimento exponencial. Ou seja, o crescimento exponencial está crescendo, o número de galinhas está crescendo com menos força do que vinha crescendo, né? Por quê? Por causa dos atropelamentos aqui, tá certo? Então, esses ciclos negativos aqui, os ciclos de balanceamento, eles podem reduzir, né? Podem reduzir a força do crescimento ou podem até inverter a tendência. Poder ter um ciclo negativo aqui tão grande que pimba, né? Jogar-se aqui o número de galinhas para zero, né? Tá? Bom, a gente fala isso em ovos, galinhas, coisa e tal, mas na prática a gente vê muitos exemplos disso. Olha só, essa é uma reportagem que eu vi lá na Folha de São Paulo, né? Extermínio de tubarão faz faltar marisco nos Estados Unidos. Como assim? Como é que o tubarão, que caçar tubarão tem a ver com marisco, né? A pesca desses predadores na costa leste aumentou o número de raias que comem ali os mariscos, né? Então, você começa a falar, opa, quais seriam as relações causais aqui que você vê, né? Tem, aumenta a pesca, né? O que acontece quando você aumenta a pesca aqui? Reduz o número de tubarões, mas reduzindo os tubarões aqui aumenta o número de raias, aumenta o número de raias, diminui aqui o número de mariscos, né? Então, nesse, a gente conseguiu identificar o que algumas relações causais aqui, mas como é um ecossistema bastante complexo, provavelmente aqui a redução dos números de mariscos aqui pode ter outros impactos aqui em outros seres vivos se alimentam aqui desses mariscos aqui, trazendo novas dinâmicas, tá bom? Então, pessoal, isso que eu queria comentar, essa videoaula tá bastante curtinha, mas é esse aspecto aqui que vocês têm que sempre lembrar que é fundamental, né? Toda vez que a gente tem um ciclo positivo, tem que surgem naturalmente dinâmicas aqui que tentam barrar esse crescimento, né? Não, ciclo positivo da população mundial, né? Crescendo, 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 vão consumindo, 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 vão destruindo, destruindo, destruindo o ambiente, né? Moral da história, daqui a pouquinho a gente vai destruir tudo aqui, a gente vai passar fome, né? A gente vai passar fome, a população vai começar a cair. Bom, então as pessoas já começam a se ajustar, né? Então você vê que hoje em dia é uma tendência moderna, né? As famílias já estão reduzindo aqui o número de filhos, né? Já estão vendo aqui o marco não está pra peixe, né? Não dá pra ter mais como o pessoal tinha antigamente, como meu pai teve sete filhos, coisa e tal. Não dá mais, né? Então, assim, a gente vê, né? Você olha esse positivo ali, né? Não dá pra crescer a população infinitamente num planeta que tem recursos finitos, né? E loucura é isso. É uma coisa engraçada, né? Que apesar de ser loucura é isso, a gente ouve aqui, né? Todo ano aqui, né? Olha, temos que crescer a economia, né? Crescemos menos, temos que crescer mais. Olha os outros países como é que estão crescendo mais, né? Crescendo, 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 significa o quê? Explorar cada vez mais os recursos aqui, que leva a uma destruição ambiental sem precedentes, né? Mas isso é um assunto que a gente vai tratar nas próximas aulas, tá bom? Lembra disso. Sigo positivo, crescimento exponencial. Toda vez que tem um ciclo positivo, surgem dinâmicas negativas que vão barrar esse crescimento exponencial, tá bom? Um abraço pra todo mundo.